Música Setembro Amarelo, projeto Ouvir Seu Grito Devacional de hoje, quem você pensa que é? Texto bíblico Jeremias 29,11 Esta devacional foi escrita pela Ailana Tayani Ailana é aluna de psicologia e é também parte do nosso projeto E ela começa a devacional perguntando Como você tem se sentido? Que tipos de pensamentos você tem tido a seu respeito? Quem você pensa que é? Baseado nisso, quais tem sido as suas escolhas, os seus projetos, os seus objetivos e suas atitudes? Diz ela, os nossos pensamentos podem afetar nossas emoções e atitudes Desse modo é fundamental que observemos como tem sido nossos pensamentos E por meio dessa devacional quero motivar e encorajar você a dar atenção a isso Pois o que você pensa pode refletir diretamente em como você vai lidar com o seu dia E a realidade à sua volta, bem como com a sua saúde emocional A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 20 e 23 Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração Pois são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu ser Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida É a mensagem da palavra de Deus E a Ilana diz, pensamentos disfuncionais podem nos levar a direcionar a nossa percepção Para interpretações errôneas a nosso respeito E como consequência podemos desanimar, frustrar e acreditar que não temos tanta relevância Por isso, meus irmãos, lhes convido a junto comigo lermos a palavra de Deus em Filipenses 4, 8 Que diz, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto Tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas Ocupe sua mente com isso Ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é saudável É uma instrução e direcionamento do Senhor quanto aquilo que nós pensamos E em Romanos 12, 2 diz E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Dessa maneira, podemos compreender que temos a capacidade de escolher no que pensar Para que vivamos uma vida plena em Deus Nesse sentido, é fundamental que demos importância ao que Deus diz sobre nós E acreditar nos planos dele para nossas vidas Porque eu bem sei, diz a palavra de Deus Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais, Jeremias 29, 11 Pense nisso Pense que Deus o ama E os pensamentos de Deus é para que você tenha a vida plena, completa, significativa Ocupe a sua mente com aquilo que é saudável Especialmente com aquilo que é do alto Com aquilo que é do reino de Deus Com aquilo que é do céu Com aquilo que é do Senhor Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Obrigado Tchau, tchau.